Ó, melhorada aí, mas será que se mantém assim ou não? Vamos ver. Segundo o Instituto CIMEPAR, a previsão é de tempo instável. Hoje, amanhã e sexta-feira em Maringá. Em Nova Esperança e Paranavaí, o dia começa nublado, com possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. Em Guaíra, previsão de manhã ensolarada, mas também pode chover à tarde. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Em Campo Mourão, Umoarama e Apucarana, o Instituto CIMEPAR informa que a quinta-feira deve ser de céu claro, mas também com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde. Máxima de 33 graus em Campo Mourão.